Mais um vídeo com meu primo, Lucas Ó, você também Então a gente vai fazer um vídeo de... Mostrando a nossa casa pra vocês Nunca fiz, né? Vamos O quarto Do meu da voz Ó, pessoal Deixa o like, bastante like E curtem Antes mesmo de... O gato Ó, se vocês verem o gato Deixem o like Se inscrevam no canal E deixem o sininho Bora, bora ver O gato acho que tá lá embaixo Lembra que ele sabe dessa escada, meu filho? É, depois a gente vai ver Mais O quarto Os quartos Os quartos A gente já apresentou esse daí Vamos dar uma mãe agora Esse daqui é o meu quarto Muito bem Tem quarto? Eu tenho Pascola, meu filho Vambora daqui E a minha mãe assistindo aqui A gente ainda não apresentou a melhor parte do teu quarto Aham, verdade Melhor parte É só olhar pela janela Eita, o nosso tênis tá aqui Não dá pra ver não Bora mostrar de lá mesmo Vou mostrar aqui Um negócio muito especial Aqui Sai bem aqui 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 meus quadros é a melhor parte do meu quarto A pia Aqui Eu tenho um irmão Sim, gente O nome do meu irmão é Rafinha O nome do meu primo aqui é Lucas O meu nome é Azaf Então Bora Bora que bora que bora Bora que bora que bora Mostrar toda a nossa casa Então Esse daqui Esse daqui é o nosso topar Também Também esse daqui A gente Sempre Sobre o seu nome Aqui É Então A gente Então 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 Gente A gente A gente Fez um vídeo Fazendo a nossa casa Então A gente vai fazer mais um vídeo Tá Mas Agora a precisão O banheiro Banheiro Lá embaixo Segura aqui Tá O nosso amigo Foi ali Com a mãe dele Rapidinho Tá Eu vou Vou apresentar aqui Algumas partes Ali tem outro quadro Ó pessoal Que legal Né Mas Apresentando Antes Deixe o like Deixe muito like Para ajudar bastante Aqui no nosso canal Tipo Deixe o like Ó De noite a gente vai para a igreja E tal Então Lá A gente pode fazer um tour Com vocês Caso A gente não fique ocupado Muito Ele já voltou Bora lá Deixa eu ver se ele voltou Deixa eu ver Lá embaixo agora Sim Lá embaixo Esse daqui Aqui é o chupinho Esse daqui é o nosso gato Ateio O chupinho É É Onde vem de tudo Lá embaixo É a parte importante É A parte importante É É É É É Aqui gente A nossa baranda É É É É